Trabalho da Polícia Rodoviária Federal, BR-259, KM-35, foi abordado o Honda Fit, portanto foi realizada a busca no interior do veículo, sendo localizada uma mochila. E dentro dessa mochila continua a certa quantidade. Aí de craque, certo? Já pronto. A balança de precisão, certa quantidade de craque e substância semelhante a cloridrato de cocaína. Ainda foram localizadas duas armas.